Capturar essa galinha maldita Ô Garnizé, enfrenta minha ovelhinha aqui parceiro Ovelha Volta aqui ovelha, vem brigar com a galinha Nunca assisti o Pokémon não Ovelha, ovelha, vem, vem brigar Quer saber? Eu não preciso de você não ovelha Eu tenho o melhor Pokémon de todos Eu tenho a bitela de um porrete Senta a paulada na galinha Agora você bateu Você deu o golpe final E nocauteou a galinha Olha lá, olha o que você fez Você derrubou as duas galinhas, ovelha Como é que eu vou capturar elas agora? Sou a tonta Quer saber? Volta pra Pokébola Vou dar a paulada eu mesmo Mais uma paulada, beleza, a vida dela desceu bem Agora eu venho e faz me bater que eu vou te capturar Toma Vou capturar a galinha, não vou Boa, eu capturar a galinha O que eu vou fazer com isso? Isso aqui é um baú? Pô, bom demais, hein Nossa senhora, olha pro tamanho Do mamute Qual que é a chance eu conseguir capturar um bichão desse? Ô, ovelha Faz se eu trabalhei, minha parceira Palavra, sai correndo Moço Vai, 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 ovelha Vai, ovelha Bate, bate Bate no mamute Meu Deus, derrubou a ovelha Pra que que foi mexer com o mamute desse tamanho também? Nossa senhora, filho Uma pisada do bichão Eu me lasquei todinho A pobre coitada da ovelha foi junto Esse pinguinzinho aqui eu não tenho não, hein Pinguim chapéu, bicho Já vou chegar a sentar na paulada Nossa, nossa, nossa Puxa meu bichinho aqui Vim a...